Senhor, meu Deus, não nos deixe cair em gritação, mas liga, Senhor, de todo mal, porque teu vento, poder e tua glória para sempre. Louvado seja Deus. Altíssimo Deus, soberano, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, Pai, estamos aqui nesta manhã maravilhosa, vimos o Senhor te adorar, Pai, envia o povo para tua casa, envia o povo, meu Deus. Ó, meu Deus, dá a vitória, Jesus, vai e encontra o Senhor, daquelas pessoas, Senhor, que não puderam vir, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor, dar saúde, meu Deus, se estiver doente, se estiver enfermo, dar saúde, dar força, dar graça, Senhor, para que eles possam, Senhor. Ó, meu Deus, vim para tua casa, abençoa, Senhor, o circo de oração, a mocidade. Ó, Jesus querido, a tua igreja, Senhor, os membros de atos cooperadores, missionário, pastor, Jesus, evangelista, abençoa a todos, meu Deus. Pai, Jesus querido, Jesus amado, ó, meu Deus, receba, meu Deus, nesta manhã maravilhosa, meu Deus. Ó, Jesus, a nossa súplica, meu Deus, atende o nosso clamor, Senhor, seja conosco, meu Deus. Esqueça todos os mãos de maravilha, Senhor, sobre a minha vida, me dando força, me dando graça, Senhor, nesta caminhada. Me dá força, Senhor, me reveste da armadura da justiça, meu Deus. Guia meus caminhos, Senhor, guia meus passos, meu Deus, para que eu possa, Senhor. Ó, meu Deus, cada dia mais e mais caminhar e fazer a tua obra. Jesus, abençoa o meu lar, minha filha Camila, meu filho Eclesiastes, meu esposo Maurício. Toma a minha mãezinha nas tuas mãos, dá saúde, ela visita a minha mãezinha neste momento, meu irmão Carmin também, Jesus, visita a ele. Dá vitória. Abençoa a minha irmã Lia, Senhor, ninguém que está lá com ele, Jesus, dá vitória. Jesus, prepara tudo, meu Deus, porque tu sabe, está tudo nas tuas mãos, Senhor, te peço. Dá uma direção, Jesus, porque tudo vai fazer, Pai. Se for da tua vontade, meu irmão, venha para cá, prepara tudo, Senhor. Ó, meu Deus, eu te peço, Senhor, e se não for da tua vontade, só vem preparar uma pessoa, meu Deus, para cuidar dele, meu Deus. Ó, Senhor, eu te peço, Pai. Dá vitória, meu Deus, dá-nos vitória, porque somos teus servos, Senhor, tu és o Deus da nossa vida. Receba, meu Deus, as nossas orações, meu Deus. Receba a nossa súplica, atende o nosso clamor, meu Deus. Ó, glória, 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 meu Deus, abre janelas do céu, derrama o posto do trabalho do teu Santo Espírito Consolador, Jesus, sobre a tua igreja e sobre o teu povo, meu Deus, derrama a função, Jesus, aviva a tua obra, meu Deus, manifesta o teu poder no meio dos seus, aleluia, Jesus, abençoa, meu Deus, a tua obra, Jesus, ó, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, de nós, Jesus, estenda as tuas mãos de misericórdia sobre cada um de nós, meu Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia, Senhor, porque glorificado e exaltado é este teu nome, Jesus, Deus, todo poderoso, aleluia, 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 glória, 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 glória a Deus, meu Deus, me dá força, Senhor, me dá saúde, meu Deus, o preenso de misericórdia de mim, Jesus, unge a minha mente, meu coração, meu espírito, meu Deus, me fortalece, Senhor, na tua graça, na tua unção, mentalmente, espiritualmente, Senhor, materialmente, ó, meu Deus, usa de misericórdia para comigo, Senhor, porque sou fraca, miserável, pecadora, meu Deus, me fortalece, Deus, que de tudo veja, tudo sabes, tu sabes da minha necessidade, minha vida está nas tuas mãos, aleluia, 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 glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 santo, 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 vai ser o nome, Jesus, aleluia, meu Deus, glória, 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 Santo, 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 é seu nome, Jesus, Deus de poder e graça, Deus de mistério, Deus de justiça, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus, meu Deus, abençoa a nossa irmã Margarida, Jesus, a saúde é, Jesus, dá-lhe força a tua serva, a nossa irmã Fátima, Jesus, a nossa irmã Adelaide, ó Jesus, a nossa irmã Doriana, a nossa irmã Luciana, Jesus, dá-lhe vitória para as tuas servas, meu Deus, ó Jesus, a nossa irmã Patrícia, Jesus, a nossa irmã Sandra, todas as irmãs que tu circo de oração, dá-lhe vitória, dá-lhe força, meu Deus, dá-lhe sabedoria as tuas servas, meu Deus, para fazer tua obra cada dia mais e mais, Senhor, dá-lhe, Jesus, vitória, meu Deus, dá-lhe força, dá-lhe ânimo para elas, meu Deus, abençoa a tua igreja, meu Deus, da maneira toda poderosamente, Jesus, usando cada um do teu povo, Jesus, porque tu sabe, Senhor, que estamos guiados por ti, meu Deus, e que o Senhor venha iluminar a nossa vida, Senhor, todos os dias, Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade, Jesus, eis-nos aqui, meu Deus, glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 meu Deus, tem misericórdia, Senhor, ó Pai, Jesus, eu não sei, Jesus, fala direito no Senhor, ah, meu Deus, me dá sabedoria, Jesus, para mim poder, Senhor, clamar a ti, Senhor, cada dia mais e mais, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, mas o Senhor conhece meu pensamento, meu coração, minha vida, Senhor, eu te peço, usa de misericórdia, meu Deus, para comigo, meu Deus, aleluia, 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 ale meu Deus, do mundo inteiro, Jesus, abençoa o teu povo, Jesus, abençoa, Jesus, a população brasileira, meu Deus, ó, Jesus, toma nas tuas mãos o nosso Brasil, toma nas tuas mãos, meu Deus, ó, Jesus, que o Senhor possa nos livrar de todos os males, Senhor, que o Senhor possa nos proteger de todas as fúrias do inimigo, meu Deus, ó, Jesus, tomai nossas vidas nas tuas mãos, Jesus, tomai, Jesus, o nosso Brasil nas tuas mãos, cuida de nós, meu Deus, e nos proteja pelo poder que há no teu sangue, Jesus, repreenda todos os males, toda a fúria do inimigo, Senhor, ó, Jesus, querido e amado, toma nas tuas mãos o presidente, Jesus, toma nas tuas mãos, Jesus, ó, meu Deus, que o Senhor venha guiar o nosso Brasil, Jesus, que o Senhor venha nos livrar da fúria do inimigo, Senhor, nos protege, nos protege, Senhor, nos protege, Jesus, nos cobre com teu sangue, Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, os nossos familiares, Senhor, toma nas tuas mãos, Jesus, ó, Jesus, querido, todos aqueles que estão ali na frente, Jesus, ó, Jesus, fazia nas leis, Jesus, que o Senhor possa favorecer, Jesus, sempre, meu Deus, abrindo uma porta para o teu povo, Jesus, dai vitória, Jesus, porque grande és tu, meu Deus, aleluia, Jesus, visita, meu Deus, os hospitais, visita os manicômios, Jesus, os presidiários, visita, Senhor, ó, meu Deus, aquelas pessoas que estão debaixo das fontes, Jesus, a gente não, às vezes a gente não sabe o que se passa naquelas vidas, visita cada um, meu Deus, visita, meu Deus, visita, Senhor, toma nas tuas mãos os familiares dessas vidas também, que às vezes não sabe nem onde se encontra, dai vitória, Jesus, dai vitória, meu Deus, aleluia, 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 glória, 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 glória a Deus, Senhor, visita os aponatos, Senhor, as criancinhas, meu Deus, do aponato, visita, Senhor, toma nas tuas mãos, Jesus, querido, Jesus, amado, ó, meu Deus, a toma nas tuas mãos, Senhor, todas aquelas pessoas, Senhor, que se encontram numa situação difícil nesse momento, que o Senhor possa, Jesus, levar, Senhor, a solução para elas, meu Deus, ó, aleluia, 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 Senhor, meu Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, toma nossas irmãs, Senhor, dá saúde a elas para que elas possam, Senhor, cada dia mais e mais, meu Deus, está na Tua casa, meu Deus, visita, Senhor, neste momento, cada uma delas, meu Deus, oh Jesus, leva, Senhor, a cura, Jesus, o milagre, Senhor, dá-lhe vitória, Jesus, a cada uma delas, Senhor, neste momento, louvado seja o Teu nome, Santo, 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 é o Teu nome, Jesus, glória, glória, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso, de toda honra, de todo louvor, bendito é o Teu nome, Jesus, poderoso, Senhor, Santo, glorificado, estúdio, meu Deus, para conosco, Aleluia, 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 ale Meu Deus, aleluia, Jesus Aleluia, meu Deus Senhor, abre ponta onde não tem ponta, meu Deus Dá vitória, meu Deus Dá vitória para todas as famílias, Senhor Que se encontram na situação difícil e desempregada, meu Deus Ó Jesus, sem saber o que fazer, meu Deus Abre ponta, Senhor Dá vitória, meu Deus Aleluia, Jesus Santo, 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 Santo De dois mil e dezessete, meu Pai Em que a tua serva está em oração, Senhor Nesta manhã do refúgio de Deus Dá vitória a tua ungida, Senhor Que tem orado a favor do povo, Senhor Dá vitória a tua filha, meu Deus Santo, Santo, Santo Neste dia vinte de agosto de dois mil e dezessete, meu Pai Aqui às oito horas da manhã Estamos na tua casa em oração, meu Pai Receba os nossos clamores Receba os nossos clamores Receba os nossos clamores Receba os nossos clamores E me clama Oh, Senhor, nas causas, Senhor Impossível na nossa vida Aleluia Mais de comprovidência, Senhor Que só venha, Senhor Oh, meu Deus Nos proteger, meu Deus Dão vitória a todas as famílias, Senhor Porque, Santo, glorificado És tu, meu Deus E todo o poder se põe ligado, meu Deus Oh, Senhor, no céu Na terra Aleluia Todo o poder, Senhor Se põe ligado na terra Está ligado no céu Aleluia Receba, meu Deus Receba as nossas orações, Pai Receba, Senhor E seja conosco, meu Deus Nos dando vitória, Jesus Aleluia Aleluia Oh, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia